O escritor e palestrante doutor Nilson Luiz Maia, estudioso dos romances e contos de Franz Kafka, falou sobre a vida do escritor em uma palestra na livraria Paralelo 30, na Vieira de Castro, 48, em Porto Alegre. Com o título Franz Kafka, o pesadelo da razão, o evento foi realizado no sábado, às 17 horas, aberto ao povo. Nilson Maia, que também é médica natural de Santa Cruz do Sul, tem na literatura seu segundo ofício. Já escreveu oito livros, sendo O Leão da Calábria, sua primeira obra com estilo de romance histórico. O autor ocupa a cadeira 10 da Academia Rio Grande do Sul de Letras e a cadeira 7 da Academia Sul Rio Grande do Sul de Medicina. Estivemos no evento. E hoje, lançamento, doutor. Estamos em livraria, cultura. Sempre quando eu te encontro, a gente tem esse viés cultural. É verdade, né, doutor? Isso aí. Hoje é que essa livraria Paralelo 30, eu até não conhecia, vim há um mês, que eu vim aqui no lançamento de um amigo, e vim a conhecer, e aí se estabeleceu, para essa data de hoje, uma palestra sobre Franz Kafka, que é um autor reconhecidamente dos melhores da literatura ocidental e que eu estudo há 30 anos. Então, eles oportunizaram de fazer essa palestra. Não é lançamento de livro nenhum, é apenas uma exposição sobre o autor. E a livraria tem essa condição, uma livraria interessante, aqui perto da Redenção, nessa rua, no bom final. E é isso que nós vamos fazer aí, então, daqui a pouco. E é um autor, para quem não conhece, vale a pena dar uma lida. Eu lembrei da época dos bancos acadêmicos de direito, porque a gente sempre fala, mas é complexo. Eu te confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de ler. É, não é tão simples. Tem que ter um pouco de boa vontade em seguir adiante, porque é um texto um pouco pesado, às vezes. Então, tem isso aí. Mas, à medida que a gente vai conhecendo melhor o autor e conhecendo melhor o texto, a gente vai simplificando nosso querido Alcides Estunfo. Já vamos mostrá-lo e parabenizá-lo por ter essa colestra. Lançou aqui há pouco tempo mais um livro de crônicas sobre o sapateiro de Bruxelas. Hoje está elegante com esse lencinho. Então, é isso que vai acontecer aqui. É o que nós pretendemos, com o pessoal que estiver interessado, que já estão aí, explicar, falar um pouco sobre a vida e sobre a obra desse autor. E a gente sabe que cultura está sempre em pauta, principalmente quando a gente fala em Casa da Memória, Unimed. Como é importante a gente conversar sobre isso, doutor? É, a Casa da Memória está na mídia aí uma, duas vezes a semana, porque, na realidade, ela é dinâmica. Ela tem aquele seu aspecto de uma casa, não é bem um museu, mas é uma casa que mantém as tradições, a memória, etc. Mas ela é dinâmica porque ela vai mudando as exposições. Agora, nós temos uma exposição lá fantástica, uma exposição do Pedro Weingart, que é um pintor considerado dos três maiores aqui do Rio Grande do Sul e que nós conseguimos amealhar 45 quadros. Ele morreu em 1929, então, os colecionadores, algumas instituições privadas e públicas foram nos cedendo. Mas é um traço, é uma pintura, é um colorido, é uma forma de pintura, até para quem não conhece muito, como é o meu caso, a gente não tem como não admirar. Então, tá, encerramos. Vou te liberar para conversar sobre Kafka e já levei... Levrei. Estou com a tua língua enrolada. Já levei, né? Então, tá, vou encerrar, doutor Mai, aproveitar, confraternizar e adquirir esse livro também, para ler um pouco, mudar um pouco o foco. Carta ao Pai. É um dos títulos que nós vamos falar aí a respeito do que ele escreveu para o pai dele. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho